É a de Dente Maré! Ô, Dente Maré! Ô, Dente Maré! E acabou a voz do ar Fazendo o Maré Ficou um anjo de limão Com a porta vai lá na terra Fazendo Dente Maré Ô, Dente Maré! 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 Pósan Sobe. Ficou um anjo de limão Com o mar Fazendo o Mar Caralho Fazendo o Mar Esplenço Ficou um anjo de limão Fazendo o Mar festivals Oh, vende, vende, mare